Então, brinquei ali com o Chagas, vamos ser dois cabeludos na mesa. Então, gente, Mário Chagas é poeta, mestre em memória social pela Unirio e doutor em ciências sociais pela UERJ. É um dos responsáveis pela política nacional de museus aqui no Brasil, lançada em 2003, e um dos criadores do Sistema Brasileiro de Museus, relacionados ao programa Pontos de Memória, também do Programa Nacional de Educação Museal, o PENEM, e do Instituto Brasileiro de Museus. Atualmente é diretor do Museu da República, do Instituto Brasileiro de Museus, e é presidente do Movimento Internacional para uma Nova Museologia. O Chagas é uma pessoa que todos que estudam a questão da memória, do patrimônio, da museologia, certamente passamos pelas mãos, pelas ideias, pelos textos. O Chagas é uma pessoa muito querida, muito importante, com uma atuação muito importante na formação de todos nós. Só para introduzir o nosso tema aqui dessa mesa, é memória e espaços de poder, museologia social e práticas afins. E acho muito oportuno que essa fala do Chagas venha, logo depois da exposição que nós tivemos na mesa anterior, no sentido de pensarmos que a questão da memória é sempre configuradora de espaços, de lugares, de territórios, que revelam sempre lutas, disputas, narrativas. Não há como esvaziarmos essa dimensão quando falamos de memória, de espaços. Na minha perspectiva, que não sou museólogo, aliás, a minha formação é em ciências sociais, antropologia, e é curioso, eu fui, quando eu fui convidado a ser diretor do Museu Abílio Barreto, que é um museu histórico da cidade de Belo Horizonte, eu sofri uma resistência muito grande, porque eu não era nem historiador, e muito menos museólogo. E fui convidado, na época, pelo prefeito Patrúzio Ananias, pela secretária, para assumir o Museu Abílio Barreto. Tive que enfrentar uma certa resistência corporativa, mas muito compreensível em relação a isso. E aí, logo que eu assumi o aniversário de Belo Horizonte, dia 12 de dezembro, período que chove, e eu falei, ai, meu Deus, por que não deixaram para inaugurar essa cidade depois das chuvas? Porque você organizar eventos em época de chuva é muito difícil. E aí estávamos em uma gestão do PT, do Partido dos Trabalhadores, a primeira gestão do PT em Belo Horizonte, e, claro, que a exposição para comemorar o aniversário de Belo Horizonte, íamos fazer o quê? Uma exposição sobre os trabalhadores que construíram a cidade, e não os engenheiros que a desenharam e a planejaram. E aí, para minha surpresa, cadê o acervo? Onde estavam os trabalhadores no acervo do Museu Abílio Barreto? Eles estavam só desfocados nas fotos atrás dos engenheiros-chefes da construção. Então, tivemos que convocar a criatividade da museografia para falar da ausência dos trabalhadores que tinham construído Belo Horizonte, já que nós não tínhamos um acervo. Por que eu estou contando essa historinha? Porque acho que tem muito a ver com essa temática da museologia social, dessas práticas, dessa questão das disputas de poder. No fundo, a museologia social, no meu entendimento de não especialista, ela concebe sujeitos, objetos e processos de produção, de preservação, de promoção da memória, no seu sentido o mais plural possível, o mais amplo possível. No fundo, nós falamos no singular aquilo que é eminentemente plural. São várias as memórias, são vários os sujeitos, são várias as museografias e museologias. Ou seja, é preciso pensar que a museologia, reconhecer que a museologia social, enquanto um movimento acadêmico, político, ideológico, metodológico, trata, busca o reconhecimento das diferenças, mas com uma perspectiva que, para quem trabalha com diversidade cultural, é muito importante, que é a perspectiva dessas diferenças nos encaminharem para o reconhecimento da diversidade e da pluralidade, que são dois termos que dão amplitude e sentido para a questão das diferenças. Não basta apenas nós reconhecermos as diferenças. É preciso que, por meio das diferenças, nós construamos o exercício da diversidade e o estatuto da pluralidade, que é o estatuto da equidade, do direito de sermos iguais em nossas diferenças. E me parece que são essas questões que a museologia social traz de uma forma tão forte, tão grande e que a produção e o pensamento do Chagas expressam de forma tão brilhante. Então, vou passar a palavra aqui para o Chagas, para que ele desenvolva as suas ideias aqui. Boa tarde a todas e todos. Agradeço essa introdução tão generosa, inteligente, delicada. Mas também quero saudar a presença de todas e todos aqui e agradecer aos organizadores do seminário que têm um caráter muito especial nesse momento em que estamos vivendo. e é um seminário da maior importância, discutir o direito, a memória. Então, e sabemos muito bem que por trás, que em cada direito há uma gota de sangue, no mínimo. Então, é um tema, na verdade, muito importante. Mas quero agradecer, portanto, aos organizadores do evento, Flávia, João, Natan, e todos que atuaram fortemente, outros eu não conheço pessoalmente, mas, em nome de Flávia, João e Natan, agradeço a todos os outros. E, desde já, também agradecemos aos nossos intérpretes de Libra que fazem esse trabalho maravilhoso e que nos traduzem para uma outra língua e, portanto, ampliam o alcance do que aqui estamos debatendo. Eu vou me deslocar para ali, que eu acho que eu fico mais à vontade. Vocês devem acreditar no que eu vou dizer. Eu não combinei a minha fala com o Susan Alson. Então, acreditem nisso. Isso não é... Não estou fazendo uma piada, não estou fazendo pegadinha. Eu não combinei com ele. Nós não nos falamos nesses últimos... Nos últimos dois meses, nós não nos falamos, ainda que tenhamos um contato relativamente assíduo. Já estive com o Susan Alson, em Tremembé, em alguns outros lugares, em Fortaleza, no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas eu digo isso porque eu trouxe também algumas falas que, de algum modo, repetem o que o Susan Alson apresentou. Quero também pedir desculpas, eventualmente, algumas pessoas que estão presentes aqui, que estão presentes, podem já ter assistido a alguma coisa do que eu vou aqui apresentar. Então, eu peço desculpas, a minha imaginação não é tão criativa assim, então, acaba que a gente se repete um pouco. Mas, para provar que pode haver inovação na repetição, eu vou dizer um poema. É assim. Entre jovens poetas, sou onda, nado e nódua. E me repito, e me repito, e me repito, e me repinto sempre. Então, essa é a ideia, portanto. Eu trago o tema Memória e Espaços de Poder, Disputas no Campo da Museologia. Eu também, como Márcio, fiquei bem encantado, impressionado com as ementas. Então, eu aqui repito as ementas, mas não vou ler essa ementa, mas não vou ler a ementa que vocês têm com vocês. Mas eu quero dizer que a minha fala aqui, ela deve ser lida na clave de três princípios. O primeiro princípio, a museologia que não serve para a vida, não serve para nada. Então, o museu que não serve para a vida, não serve para nada. Esse é o primeiro princípio que deve acompanhar aqui a minha intervenção. O segundo princípio é museologia do afeto. Em tempos precários, o amor e o afeto são revolucionários. Então, a ênfase no afeto e no amor é fundamental. Podemos, portanto, falar numa museologia do afeto. E o terceiro princípio. É importante ocupar a palavra e o conceito museu. Essa é uma palavra... O conceito museu, a categoria museu nasce na Europa, mas é importante decolonizar o conceito museu, decolonizar a prática museu, e, nesse sentido, ocupá-la. A palavra e a prática. Assim como é importante ocupar a palavra memória, é importante ocupar a palavra e a prática universidade. Bom, a minha fala está dividida em três aspectos, em três partes. No primeiro, eu faço um, ou tento fazer, um diagnóstico da crise museu nos anos de 1970. E faço esse diagnóstico a partir de um intelectual que já apareceu aqui, apresentado pelo Susan Halson, que é o Yigde Bahini, que esteve no Ceará, visitou, visitou pelo menos um dos museus indígenas. Então, a partir de uma entrevista do Yigde Bahini, eu busco fazer esse diagnóstico da crise museu nos anos de 1970. Na segunda parte, eu busco tratar de novos agenciamentos, novas práticas e reflexões. E, por fim, desdobramentos contemporâneos. O diagnóstico museu da crise nos anos de 1970. Então, aqui vai. Em 1979, foi publicado, na coleção Grandes Temas da Biblioteca Salvat, o livro Museus no Mundo. Nesse livro, havia um ponto forte, um ponto importantíssimo, que era, e é, porque o livro ainda pode ser encontrado nos alfarrábios e nos sebos virtuais, nos alfarrábios virtuais, você pode encontrar. O livro tem um ponto forte, entre tantos outros, que é uma entrevista concedida por Yigde Bahini, na qual ele apresenta novas possibilidades para pensar os museus e a museologia. E esse livro foi uma referência importante nos anos 1970. Para quem, como eu, estudava museologia, buscava se iniciar nesse campo, esse livro trazia um conjunto de referências que não estavam dispostas, não estavam apresentadas, não estavam incluídas nos manuais, nos livros clássicos no campo da museologia, nada daquilo se encontrava. E, ainda assim, naquele tempo, em 1970, uma bibliografia especializada em museologia, em língua portuguesa no Brasil, era muito raro. E esse livro foi publicado em espanhol, na Espanha, foi publicado em francês, na Suíça, e publicado em português no Brasil. Foi uma tiragem popular, uma tiragem que estava nas bancas de jornais. Eu fico imaginando que deviam ter 20 mil, 30 mil livros, porque, até hoje, você pode encontrar livros novos, esses mesmos livros novos, em boas condições, num preço muito bom, com frete, vai sair a 15 reais, e eu aqui faço uma propaganda, mas não é para mim, é para as ideias que estão contidas nesse livro. Esse livro impactou historiadores, museólogos, educadores, antropólogos e muito mais. O que dizia? O que estava presente nessa entrevista, que eu considero um dos pontos fortes do livro? Por exemplo, Yves de Bahreini dizia, a partir dos princípios do século XIX, o desenvolvimento dos museus no resto do mundo é um fenômeno puramente colonialista. Foram os países europeus que impuseram aos não europeus seu método de análise do fenômeno e patrimônio culturais. Obrigaram as elites e os povos destes países a ver sua própria cultura com olhos europeus. Assim, os museus, na maioria das nações, são criações da etapa histórica colonialista. É muito forte isso. Em 1979, você ter um autor europeu denunciando que os museus são um fenômeno puramente colonialista. Não se falava nesse momento em descolonização, nem em decolonialidade, mas era um autor, portanto, francês, trazendo isso. E dizia mais ele. Ele dizia que, se houve uma independência política, que até hoje em alguns países isso pode ser debatido, discutido, não houve uma independência cultural. Portanto, do ponto de vista cultural, as práticas continuam reproduzindo um pensamento, uma mentalidade colonial, colonizadora. Em que contexto essa entrevista se dava? 1970, anos 60 e 70, nós tínhamos uma grande presença dos movimentos sociais. O movimento estudantil acontecendo, o movimento negro, o movimento feminista, a luta antimanicomial, os movimentos da contracultura, o movimento hippie está por aí, movimento pelos direitos humanos e outros tantos movimentos. De outro lado, nós tínhamos passado pela mesa redonda de Santiago do Chile, em 1972, que aconteceu em Santiago do Chile, no governo de Salvador Allende, um governo socialista, eleito democraticamente. Tínhamos passado pela Revolução dos Cravos, em Portugal, e estávamos, no momento, com as lutas de libertação nacional pelos povos africanos, a guerra americana no Vietnã, e na América Latina, ditaduras militares, torturas, perseguições políticas, e movimentos de luta e de resistência. Esse era o quadro, vamos dizer, o cenário em que essa entrevista acontecia. Portanto, era dentro de um contexto também de luta, de resistência, de investimento em novas possibilidades de pensamento. Os desafios que estavam contidos nesse diagnóstico elaborado por Igdi Barrini, a construção de uma nova ética e de uma nova política museológica. Então, ele apontava para a possibilidade, a possibilidade, portanto, de uma nova ética aplicada ao campo dos museus e da museologia, para uma nova forma de pensar e praticar a política nesse campo dos museus e da museologia. Mas também apontava para a produção de novos saberes e novos fazeres museais. Ou seja, a entrevista trazia um desafio. É possível pensar uma museologia fora dos quadros coloniais? É possível pensar museus fora desses quadros? Se é possível por onde fazer? Por onde começar? E o livro também apresentava pistas, trazia as pistas por onde ir. Vocês imaginem, eu era um jovem, não tinha os cabelos brancos que tenho hoje, então, tinha barriga de tanquinho, como eu gosto de dizer, mas, só para não esquecer que eu tive barriga de tanquinho, mas, na verdade, isso era um impacto, sim, era uma coisa fortíssima. Você ler uma entrevista, ela abria um horizonte. Está entre esses livros seminais, que traziam novidades. Então, ainda, esse mesmo diagnóstico apontava para a possibilidade de uma nova abordagem historiográfica dos museus. A história dos museus não precisava necessariamente ser contada a partir da Grécia Antiga. Você poderia pensá-la e deveria pensá-la a partir de outros padrões. Ou seja, uma nova construção historiográfica também estava ali presente. E uma nova construção teórica. Seria possível uma outra museologia, pensar uma outra museologia. Uma nova configuração museográfica também estava em curso. E, por fim, o desafio de não apenas lidar com objetos, mas lidar com pessoas. Eu estou convencido de que aquilo que nós temos no Museu Canindé é uma nova forma de lidar com os objetos e com as pessoas. Estão buscando novas formas. Por isso, ali também tem os encantados presentes. Na verdade, nós nos iludimos muito quando pensamos que museu é lugar, quando pensamos que nos museus estão apresentadas coisas, estão apresentadas ideias, estão apresentadas discussões, debates. É isso que está apresentado ali. Nenhum quadro, nenhuma pintura, nenhuma obra de artes visuais feita, por exemplo, com base em tintas, é apenas tinta. É uma outra coisa. Mas isso se revela na relação, porque as obras não existem por si. Elas existem na relação. Assim são os museus. Eles não existem em si mesmos. Eles existem na relação. E é na relação que se configura uma outra possibilidade, que é a experiência que o Márcio trouxe com a filha dele na catedral, na igreja. E a relação é diferente de pessoa para pessoa. E essa é uma das grandes potências dos museus. Então, o livro apresentava uma nova forma de lidar com as pessoas. E trazia, embutida, uma questão forte. É possível romper com a perspectiva museológica colonial? É claro que, para um jovem, a resposta era sim. Vamos buscar isso. Vamos encontrar esse caminho. Qual seria? Nessa mesma entrevista, ele ainda dizia a descolonização que se registrou mais tarde foi política. Quando foi? Quando aconteceu? Mas não cultural. Pode-se dizer, por conseguinte, que o mundo dos museus, enquanto instituição, enquanto método de conservação e de comunicação no patrimônio cultural da humanidade, é um fenômeno europeu, que se difundiu, porque a Europa produziu a cultura dominante, e os museus são uma das instituições derivadas dessa cultura. Quanto a esse modelo, muitas forças se insurgiram. Disseram, não, nós não queremos isso. Até que surgiram outras possibilidades de pensar os museus, não apenas naquele modelo europeu. Mas o próprio Igde Bahini já trazia algumas respostas possíveis. Em 1979, nessa mesma entrevista, ele já destacava o Paulo Freire como um dos melhores pedagogos do mundo atual. e dizia que é imprescindível conhecer sua teoria da educação como prática da liberdade. E mais, buscava fazer uma associação entre a teoria de Paulo Freire e a museologia. Indicava que aí tinham caminhos, que esses caminhos poderiam ser trilhados, mas o Paulo Freire pode ser compreendido como um intelectual que pratica uma descolonização. Portanto, as chaves também já estavam dadas ali. E ele dizia que é particularmente importante observar em Paulo Freire a transformação do homem objeto, da sociedade de consumo, em homem sujeito. Portanto, aí, uma prática de liberdade. Outros temas estavam presentes no livro. E vale mesmo a pena, a partir de hoje, esse livro tem 40 anos, hoje, em 2019. Outros temas, museu e sociedade, novas experiências. Quando falava, novas experiências, a dimensão pedagógica do museu, a projeção social do museu, tentativas de ruptura formal. Quando citava a tentativa de rupturas formais, mencionava ainda uma experiência de um museu ligado à Fundação Smithsonian, que é o Museu de Vizinhança, localizado em Anacostia, que desenvolveu o famoso Museu da Ratazana, ou o Museu do Rato, que era uma área da cidade infestada por ratos, e que o diretor desse museu, um negro, um homem negro grande, eu digo que era um grande negão, esse homem faz a experiência de criar uma exposição sobre o rato, para contribuir com a população, no sentido de que a população pudesse aprender como o rato vive, como o rato se reproduz, o que o rato come, que doenças que o rato transmite, e ali estava dada a possibilidade de se pensar que um museu pode surgir a partir de um problema da comunidade, ou seja, o acervo, concretamente, não era um acervo sobre o rato, o acervo era o problema, o problema da comunidade, e é isso que eles tratam ali. E essa experiência está narrada nesse mesmo livro. As relações público-museu, análise de gestão de um museu antropológico, lá do Museu Antropológico do México, e outras inovações. Eu gostaria muito de ver hoje, se nós pudéssemos repensar, repaginar esses temas, trazê-los para a atualidade e pensar hoje como nós enfrentamos esses temas. Nesse momento, ou a partir dali, dessas experiências, a partir dos anos 70, alguns caminhos vão sendo buscados e eles vão sendo nominados de modo diferente. Surge a ideia da nova museologia, que é uma tentativa de rompimento com os museus clássicos, com a museologia tradicional. Essa nova museologia, em alguns outros lugares, como na Suíça, vai ganhar o nome de museologia de ruptura. muitas vezes no Canadá ela é chamada de museologia ativa, em Cuba é chamada de museologia popular, também recebe em vários lugares o nome de museologia comunitária. Em países de língua hispânica, muitas vezes se menciona a ideia de museologia crítica, ecomuseologia, museologia social ou sociomuseologia. No Brasil, a expressão museologia social se firmou efetivamente já no século XXI. Já vinha desde o final dos anos 90, mas no século XXI, especialmente depois da gestão do ministro Gilberto Gil, em 2003, firma-se essa noção de sociomuseologia, de museologia social, que também, em alguns momentos, é tratada como sinônimo de sociomuseologia. sociomuseologia, em Portugal se fala mais em sociomuseologia, no Brasil nós falamos especialmente em museologia social. Hoje, em Portugal, há uma tendência que não me agrada muito, mas ela existe, de considerar que a sociomuseologia é uma escola de pensamento e a museologia social seria um conjunto de correntes práticas. Não me agrada essa distinção entre teoria e prática. mas eu respeito os colegas e digo para eles, se vocês querem ficar com a teoria, eu fico com a prática. Porque, para mim, não é possível teorizar sem prática, especialmente no campo das ciências humanas e sociais. Então, essas coisas acontecem juntas e é mesmo a origem da práxis está aí, então, museologia social, se querem considerar uma prática que seja dessa prática que vão surgindo novas possibilidades de pensamento. Bom, esse quadro me dá o seguinte, eu não vou debater isso, mas queria deixar com vocês essa possibilidade. Esse quadro, esse diagnóstico, ele me leva ou ele contribui para que nós possamos encontrar pontos para uma boa conversa, pontos para um bom diálogo. primeiro, pensar os museus como territórios doer e não doer. Então, já naquela entrevista, isso está indicado. Algumas experiências vão mostrando que o museu não é o território doer. Não é uma coisa que se possa definir com precisão. Disso, compreender que todo desejo de definir o que é um museu morre no limite da definição. Ele sempre poderá ser uma outra coisa. Ainda, os museus podem ser isso e aquilo, e ainda uma outra coisa, e também podem ser metamorfosas ambulantes e tudo ao contrário do que foi dito antes, para não esquecer do Rausito. Mas, é possível ter uma outra coisa, uma outra forma de compreensão dos museus. Também, ali já estava claro que os museus são bons para pensar, mas também são bons para sentir, para intuir, para sensibilizar e para atuar. Os museus são bons para agir. E é o que nós vimos aqui com a fala especialmente do José Nalson. Os museus, é possível pensar os museus como espaço de relação e não de acumulação. Já naquela entrevista isso estava colocado. Os museus não são o espaço de acumulação, não são apenas o espaço do entesouramento. muitos museus entesouram, entesouram. Eu não sou contra o entesouramento, eu não poderia ser contra um dicionário, os dicionários são importantes, mas o dicionário em si mesmo não é poesia. É preciso que eu seja capaz de acionar o dicionário. Então, o entesouramento, o acúmulo de coisas nos museus, não produz museologia, não produz relação, não produz poesia. a poesia vem de uma outra coisa, da forma como eu aciono esses repertórios. Pensar os museus como práticas sociais. Aí nós avançamos mesmo. Os museus não são edifícios apenas, são práticas sociais, mas também são categorias de pensamento. Imaginar que os museus podem ser conectores de espaço e tempo e também conectores de pessoas e grupos sociais. Conectores de nós outros com o mundo dos encantamentos, com as encantarias. Conectores do visível com o invisível. Conectores do ontem com o hoje, do hoje com o amanhã. São conexões possíveis. Por isso, cabem tão bem as metáforas de ponte, janela, portal, porta, elas cabem tão bem nos museus. Porque eles são esses elementos de conexão. Pensar os museus como dispositivos e heterotopias e buscar exercer a profanação do dispositivo que captura o desejo humano. Muitos museus capturam o desejo humano. Muitas práticas no campo da arte capturam. Aquilo que era sagrado passa a ser objeto de cultura. Aquilo que foi uma obra sagrada na Antiga Grécia, aquilo que foi um oratório para as práticas católicas é capturado e é transformado em uma obra de arte como se ela pudesse estar esvaziada do seu sentido espiritual. É preciso aprender com os povos indígenas que operam sempre em uma frequência muito curiosa que é assim. Produção do belo, as coisas têm uma dimensão estética importantíssima. Produção do prático, as coisas também são de ordem prática. Tem que ter utilidade, tem que ter praticidade. E a relação com o espiritual. Então, tem uma relação com a estética, com o belo, a relação com o pragmático, a vida em movimento, e uma relação com o espiritual, com o sagrado. mas, então, é importante também voltar, profanar o que profanou. Mas eu não vou avançar nisso. Reinventar os museus, descolonizar ou decolonizar os museus. Novos agenciamentos, novas práticas e reflexões. Bom, o desafio. Hoje estamos diante de alguns desafios. Eu ali fiz o diagnóstico anterior. primeiro desafio é avançar na direção de uma museologia com, e não de uma museologia para, apenas. O que é uma museologia para? Uma museologia para é a museologia extensionista, aquela que vai, como que, se utilizando de uma extensão elétrica, vai levar a luz até um outro lugar qualquer, mantendo a metáfora da eletricidade que o Márcio já levantou mais cedo. Então, como se isso fosse, vou levar a luz até aquele povo que não tem luz nenhuma, então vou fazer uma museologia para eles. Essa museologia para, ela é feita na terceira pessoa, do plural ou do singular. É ele, e aí são outras pessoas, antropólogos, museólogos, historiadores, falando sobre os outros povos. Eles fazem assim, eles pensam assim, eles fazem assado. Essa é a ideia dessa museologia extensionista, dessa museologia para. Não é necessário fazer uma oposição radical a essa prática. Quem quiser fazer, que faça, é melhor do que aquela museologia também que dá as costas para tudo, e tudo mais. Foi uma, vamos dizer, foi um ponto, foi um passo importante para que se pudesse continuar avançando. Mas há um outro desafio que é uma museologia com. Praticar uma museologia com, em parceria, onde não há uma hierarquia necessariamente, onde não há um protagonismo apenas de um lado, ainda que do ponto de vista acadêmico, a academia sempre quer o protagonismo das ações. Então, que é sempre esse protagonismo. Mas há um terceiro momento que eu diria que é o que já se pode observar, que é uma museologia que já não é nem com nem para, é a partir de lá. É o que o Suzenal só nos apresenta. É uma museologia social, uma museologia indígena, uma museologia encantada, que é a partir de lá. É de lá que ela nos apresenta, ela vem. ali está o protagonismo, aí sim, o protagonismo radical. Então, do meu ponto de vista, é importante continuarmos avançando na prática de uma museologia com, uma museologia de parceria, mas é importante reconhecer esse movimento que cada vez mais se fortalece, que é fazer uma museologia a partir de lá, a partir dos grupos. Algumas experiências que eu vou mostrar, elas estão, ora, numa prática da museologia com, ora, na prática de uma museologia a partir de lá. Essa museologia com, ou essa museologia a partir de lá, são museologias que não têm medo de afetar e ser afetado. E aqui o afeto se coloca de forma clara. São museologias da amizade, são museologias do amor, são museologias do encantamento, são museologias do abraço, que não têm medo de abraçar, não têm medo de estar no mundo. São museologias imundo, no sentido de que também são museologias imundas, porque não têm medo de se contaminar, estão na vida, estão imundo. São indisciplinadas, não são museologias disciplinares, no sentido acadêmico, elas seguem por outros caminhos. E são museologias que revelam ou que indicam, melhor dizendo, a potência criativa nos museus e os afetos poéticos. Indicam a potência de resistência nos museus e seus afetos políticos. Dessa combinação de poéticas e políticas surgem coisas. Eu diria que nos museus, de modo geral, eu me arriscaria a dizer que em todo museu tem uma dimensão poética e uma dimensão política. A questão, portanto, não é ter ou não ter uma dimensão poética ou uma dimensão política. É o que fazer com elas? O que fazer com isso? Qual é a ética? Aí as coisas mudam de figura. Qual é a ética? Qual é o sentido? Para onde isso vai? Então, para onde estamos apontando? E aí, na perspectiva da museologia social, é indispensável compreender os museus como espaço de relação e não de acumulação. Isso é museu. Isso é museu. Isso é um acontecimento museal. Aí estão pessoas num debate museal, estão numa construção museal, estão em ação. Isso é museu concretamente. O que importa aqui, eu quis mesmo provocar essa... Nossa, você ali. Eu não combinei com ele. Eu não combinei. Parece que é jogo de compadre. Olha, você... Não foi... Não é um compadrio, não tem nada a ver, mas é que eu tinha essa imagem, porque quem me deu foi o Firmino. O Firmino é do Museu da Rocinha. Então, essa imagem foi o Firmino que me deu. mas o que eu quero dizer com esse conjunto de rápidas imagens é que há um mundo em movimento em termos de experiência, de memória e de museologia social. Há um mundo em movimento. E é importante que o Sesc esteja atento para isso. É importante que o Sesc esteja com os olhos bem abertos e está para que possa perceber esse mundo em movimento. Porque, para muitas pessoas, ele não está visível. Porque elas não têm olhos para ver isso. não têm olhos para ver o encontro entre o Museu da Rocinha, entre o Firmino e o Susan Alson. Não têm olhos para ver a forma como o Museu da Maré lutou, resistiu, foi às ruas para dizer que fica lá onde está e conseguiu ficar. Não têm olhos para ver o Museu do Patrimônio Vivo em João Pessoa, que é um museu de território da maior importância. Não têm olhos para ver o Museu das Remoções, a Rede de Museologia, Social de São Paulo, o Eco-Museu de Manguinhos, essa aqui, que eu já não sei mais onde é, o Museu Vivo de São Bento. E eu trouxe essa imagem, especialmente, que é de Campinas, que é a Rede de Museologia Social de Campinas. Eu trouxe porque o símbolo, a logomarca da Rede de Museologia Social de Campinas é essa grande ciranda. Então, tem aí muita coisa em movimento, muita coisa acontecendo. Já lembrei, é o Museu do Horto, aquele de lá. Aquela pontinha lá é o Museu do Horto. Então, tem muita coisa acontecendo. Vamos dar uma passada por algumas dessas experiências. O Museu do Patrimônio Vivo de João Pessoa, um grupo de jovens que se reuniu para, a partir de inventários participativos, fica meio gozado, não é? Para, na sequência dos inventários participativos, produzir mapas e identificar um conjunto de ações como esses aqui, de vários bairros do entorno de João Pessoa, daí que eles falam na grande João Pessoa, e começaram a fazer circuitos. O que eles compreendem como museu são esses circuitos pelas manifestações culturais de João Pessoa. Produziram catálogos, isso tudo tem site, tem Facebook, vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Eu não sei se tem alguém aqui da Paraíba. E você conhece essas peças? Então, dê uma olhada, vá atrás, procura Moisés Siqueira, que é um rapaz que está aí à frente disso, eu perguntei, não foi para criar constrangimento, era mesmo para dizer, olha, é preciso... Sim. Então, esse circuito é da maior importância, fizeram um catálogo recentemente, enfim. mas também tem a rede, e aqui eu já não falo tanto, porque o Suzana Alson apresentou isso com profundidade, a rede indígena de museologia social. Mas o que é notável na rede indígena de museologia social é a sistemática com que eles investem, por exemplo, na formação. já estão no quinto encontro de formação de gestores de museus indígenas. Isso não é pouca coisa. Já vamos para o quinto Fórum Nacional de Museus Indígenas. Isso não é pouca coisa. Então, é uma dedicação, um empenho no quarto encontro de formação de gestores de museus indígenas, onde eu estive presente em Tremembé, Almofala, Tremembé, no Ceará, tinham mais de 15 etnias presentes. É uma coisa notável isso. E são todos esses personagens que o Suzenalson aqui nos apresentou, Pajé Barbosa, Cacique João Venâncio, Cacique Sotero, a Pajé Raimunda, a Cacique Pequena. Então, são esses personagens que estão... É notável, e eu digo isso porque ele não destacou, é notável a articulação entre os mais velhos e os mais novos. A dedicação com que os mais velhos acolhem os museus e as práticas museais, ela serve de referência, de inspiração para os mais jovens. Isso é uma coisa notável mesmo. Então, o Ceará hoje é, de longe, o Estado que tem o maior conjunto de experiências de museus comunitários e indígenas. Então, aliás, eu cometi uma gafe lá com o Cacique João Venâncio, quando eu falei em comunidade indígena, ele quase que puxou a minha orelha. Opa, para! Você não vem para cá e fala em comunidade indígena. Nós somos um povo. Eu falei, desculpe, Cacique, está bom, eu já não erro mais. Ele, para! Mas é isso. Então, ali é uma questão de identidade. Ainda que ele, ainda que eu possa olhá-los como comunidade, eles se percebem não como uma comunidade em si ou apenas, se percebem como um povo. Nós somos um povo, somos uma nação, é uma outra coisa. então, ele fez questão, eu falei, está bom, e aprendi. Mas é notável isso, como essas coisas acontecem. E aí, eu trouxe a mesma frase, estou dizendo que nós não combinamos, e eu queria mostrar a potência dessas experiências no Ceará por meio dessa compreensão, dessa definição que eu diria. Aqui está uma das melhores definições de museu social ou de museologia social nos últimos tempos que eu conheço. Porque está em sintonia com o que eu disse lá como um princípio, a museologia que não serve para a vida, não serve para nada. E é isso que diz o Cícero Pereira. Ele diz, o museu para os Canindé é bisavô, é avô, é pai e é mãe. Porque é a história deles, a história que tinha lá atrás é o que a gente tem aqui. Vocês vejam que coisa notável isso. Então, o museu está ligado à ancestralidade, é bisavô, é avô, é pai, é mãe, é tudo isso, liga-se com a ancestralidade. A memória mais remota que atravessa gerações, não é de uma geração, é de duas, de três, é de mais. Vai mais longe ainda. O museu para os Canindé é vida. Ele não precisou de uma aula de museologia social para compreender que o museu que não serve para a vida não serve para nada. Porque ele compreende que o museu é vida. Está lá, está claro. Nós gostamos do museu o tanto que a gente gosta dos pais da gente. Porque aí tem um pouco do retrato, da imagem de tudo. tem a imagem do Peba, o tatu Peba, tem a imagem do pote que foi feito antigamente. Tudo ali foi um retrato dos nossos antepassados, retrato de quem construiu aquela história. Mas ele também tem a compreensão de que, em alguma medida, o museu também é representação. Mas não é apenas representação. Se nós disséssemos que esse museu é representação apenas, estaríamos incorrendo em erro, porque ele é potência de vida ativa e não apenas representação, ainda que o seja. Museu da Maré, para mostrar outras experiências. Então, o Museu Canindé, lá de 1995, o Museu Tikuna já foi apresentado, mas agora um museu que surgiu em uma favela no Rio de Janeiro como uma experiência diferenciada. Porque era um museu construído por moradores, muitos aqui já conhecem, construído por moradores, mantendo a gestão, os próprios moradores mantendo a gestão desse espaço. A Maré tem 132 mil habitantes, maior do que muitos municípios na Europa. E o espaço que eles ocuparam é esse espaço aí. Um galpão, de um lado e de outro, que pertencia ao Grupo Libra, o Grupo cedeu em 2004 por 10 anos, em 2014 o Grupo pediu de volta, e aí houve muita resistência do museu para dizer, olha, mas agora nós beneficiamos desse espaço, nós ganhamos um prêmio nacional, prêmio internacional, reconheciam que a propriedade concretamente pertencia ao Grupo Libra, que é um grupo que trabalha com os modais de transporte, de transporte. E aí houve uma tensão e uma negociação, finalmente, e felizmente, o Grupo Libra, no ano passado, compreendeu a importância do museu, reconheceu que deveria doar, e doou esse terreno, que, se não fosse o Museu da Maré, já teria sido ocupado, ocupado pelo tráfico, ocupado para outras funções, e ele presta um serviço social, presta benefícios sociais. Eu, hoje, tenho pensado que muitos museus, em virtude até da minha experiência concreta na direção do Museu da República, eu tenho compreendido que muitos museus produzem felicidade. Esse é o museu que produz felicidade. Ele produz cura. Ele ajuda as pessoas a encontrarem um caminho de cura pessoal. Mas isso está registrado nos depoimentos no museu. Então, o Grupo Libra compreendeu, se não tudo isso, pelo menos parte disso, compreendeu a dimensão educacional do museu, e, no ano passado, sinalizou com uma doação, e o museu conseguiu os recursos para a taxa de transmissão da doação, que é uma taxa alta, sempre alta, e, finalmente, conseguiu, e a doação foi efetivada. E, no dia 13 de maio do mês passado, portanto, quando nós iniciamos a primavera dos museus, no dia 13 de maio, mas que também é o dia dos caboclos, dentro da tradição da Umbanda, nesse dia 13 de maio, a doação foi efetivada e celebrada, fizemos uma festa para isso. E aqui está um dos atos de manifestação, que depois foi à rua. Algumas imagens do museu. ele foi dividido em tempos, não vou me alongar com isso. Tenho a coragem de enfrentar o tempo do medo. Também trata do tempo da criança, o tempo do trabalho. A museografia, para quem conhece, é extraordinária. O tempo da fé, muitas fés estão aí representadas, muitas manifestações religiosas estão aí. E é um museu que tem um trabalho muito forte com os jovens da comunidade, tem um projeto belíssimo que chama-se Jovens Talentos, que são meninos e meninas que recebem uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa, no Rio de Janeiro, em parceria com as universidades. Eu mesmo, pela Unirio, sou orientador de alguns jovens. E esses jovens recebem bolsas e muitos deles hoje já estão na universidade. Uma coisa bacana. E aqui é o projeto de manifestação na defesa do museu que deu certo. O Museu Vivo de São Bento. Essa marca é maravilhosa. Essa marca, eu acho ela genial. Porque, como é um museu de percurso, eles fizeram pegadas. Então, é uma marca genial. E aí, um museu que descobriu um sambaqui, tem uma história belíssima, eu já contei isso em textos, mas aí está a apresentação de um sambaqui, as aulas que ocorrem no sambaqui. Sambaqui, para quem não conhece, é um concheiro. Esse concheiro tem mais de 5 mil anos. e foi descoberto, aí se encontrou a ossada de um adulto e a ossada de uma criança, com pelo menos 5 mil anos. E o mais interessante é o processo, como esse sambaqui foi redescoberto e como ele foi apropriado pelo museu. Na verdade, morava aqui um senhor, essa historinha vale a pena contar, morava um senhor numa ocupação ilegal, no sambaqui, esse senhor resolveu lotear o sambaqui. Ia fazer um grande loteamento, portanto, na direção de uma favela. Essa é uma área de milícia. E daí que os professores desse Museu Vivo de São Bento, que ele é conduzido por professores, se reuniram e fizeram um financiamento coletivo. Buscaram dinheiro dali, foram coletando, 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 sem nenhuma plataforma virtual, foi uma coleta física mesmo, coletaram o dinheiro, com 11 mil reais compraram todo o terreno. Mas aí vem a questão, ninguém pode comprar um sítio arqueológico, um sítio arqueológico pertence à União. Logo, a compra foi simbólica. Mas eles ainda tiveram a inteligência de deixar o senhor aí como um guardião do Sambaqui até que eles conseguissem fazer uma pesquisa arqueológica. A pesquisa foi feita e hoje é um sítio escola, parte do Museu Vivo de São Bento. É um museu que não leva a palavra negro, nem negra, no nome, mas é um dos museus que tem mais atuação com a cultura negra. Como a do Centenário da Mãe Regina de Bamboxê, seminários sobre estudos da escravidão e seminários variados. E fazem seminários dessa ordem, com muita gente participando. Eles lutam por esse patrimônio edificado, que é a sede da antiga fazenda de São Bento, que dá o nome à região. E aqui a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essa era uma área de muitos quilombos. O Museu de Favela, em 2008, criado em 2008, o Museu de Favela tem um percurso que atravessa todo esse morro aqui com 20 casas pintadas num projeto chamado Casa Tela. O Museu de Favela está aqui no encontro entre Copacabana, Ipanema e Lagoa Rodrigo de Freitas. Vocês imaginem, eles estão no coração da Zona Sul do Rio de Janeiro. e essa foi a primeira exposição que chamava-se O Despertar de Almas e Sonhos. Era uma exposição sobre os mais velhos da comunidade, feita com registros, jornalistas, com textos e imagens. As Casas Tela são coisas como essa, são casas, fachadas de casas que são pintadas contando a história da favela, contando a história da ocupação da favela. e produz fruição estética. Aqui está uma fruição estética da maior importância. Tem um projeto chamado Mulheres Guerreiras, que todo ano fazem, e criaram três arcos do triunfo. Eles dizem, se Paris tem um, nós temos três. Então, resolveram fazer três de uma vez. Então, tem três arcos que marcam as entradas para os circuitos do museu. Muita criatividade. E essa é a Casas Tela número um. E as casas são importantes porque, como elas têm janelas, a obra se movimenta. Tem hora que a janela está fechada, a hora que a janela está aberta. Então, tem um certo movimento na obra. E eles dizem claramente que o patrimônio não é o que está pintado, o patrimônio é o que está acontecendo. Então, isso aí é o patrimônio. É esse acontecimento. A janela aberta e a janela fechada. E a obra se movimenta. E tudo isso aí é parte do museu. O jogo de bola faz parte, tudo. E as pipas são como que estandartes. As pipas como um voo poético, as pipas como uma resistência política, celebração da vida nas vielas e de uma das favelas do MUF. Porque ali tem oficinas de pipas, é uma coisa bacana. Em São Paulo se fala pipas também. Não? Como fala? Pipas? Ah, tá bom. Não, é que tem lugares que é papagaio, lá no Rio de Janeiro, de uma cidade para outra muda. Em Niterói é papagaio, ou raia, arraia, cometa. O Museu Sankofa, que nós já falamos aí com o Firmino. Sankofa é esse pássaro mítico de um povo da África, que é um pássaro que tem a cabeça voltada para trás, mas os pés vão para a frente e ele representa uma articulação entre o passado, o presente e o futuro. Esse é o pássaro mítico Sankofa. Quando dois Sankofas se encontram, formam um coração. Eu não tenho aqui a imagem, mas vocês podem procurar na internet, que vão achar muitos corações que estão em muitas grades de... Muita serralheria de casas construídas por negros, onde eles reproduziram os pássaros Sankofas e muita gente não sabe. Cinco minutinhos, está certinho. Aí está um projeto da Rocinha. O chá de museu no Museu Sankofa é uma das coisas mais lindas, assim como tem chá de bebê e chá de noiva, eles fazem chá de museu. Então, se reúnem, levam objetos e comemoram fazendo um chá de museu buscando identidades e referências. Poderíamos falar de outras tantas experiências, Manguinhos, Horto, Remoções, Bomameu Boi, Articênica. Eu só quero dizer que são muitas. É esse que é meu interesse para você, dizer que são muitas. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo nesse país. Tem muito trabalho de memória, muito trabalho de patrimônio sendo feito por outros caminhos, são novas práticas. É com o Museu Manguinhos. Então, eles buscaram reconstruir, para dizer como o Suzanausso, buscaram reconstruir a fala histórica, uma nova fala histórica sobre a perspectiva dos moradores. Buscaram ressignificar o sentido do complexo Manguinhos. Como? Com rádio web, com um bando editorial favelofágico. Isso é genial. A favelofagia, eu acho isso de uma genialidade. já não bastava a antropofagia, agora existe a favelofagia. Então, está aí, com coletivo de editores. Fazem também varaz. Olha, Camila, fazem varaz também. Varaz fotográficos, porque a rua é espaço de exposição. Museu do Horto. Museu do Horto é o uso, sem nenhum pudor, do museu como uma ferramenta de luta. Aqui é o uso despudorado do museu. Eles dizem, esse museu vai servir para uma coisa, lutar para provar que nós estamos aqui há mais de 100 anos. Nós não somos invasores. Aí, eles provam como? Fazendo exposições com documentos dos mais velhos, mostrando casas antigas. Vocês podem entrar nos sites, procurar, para dizer isso que está aí. não somos invasores. Os nossos avós, pais, estão aqui há cerca de 80 anos, porque eles são acusados de estarem invadindo aquela área, uma área que, eu não vou contar a história, senão eu perco agora o restinho do tempo. Mas está aí. Fazem caminhadas, fazem rodas de conversa. O que a gente sabe fazer? Museu das Remoções. Esse é um caso emblemático, que no ano em que o ICOM comemorava o tema Museu e Paisagem Cultural, o Museu das Remoções nasceu para dizer quem mais destrói a paisagem cultural é o poder público e os grandes empreendimentos. E eles fizeram um museu para lutar contra as remoções. E foram vitoriosos nessa luta. E o que estava ameaçando? Os Jogos Olímpicos. Mas a construção de coisas como essa, de um hotel como esse. O espaço ficou terra arrasada. Mas eles se reuniram e começaram a mapear a região, ponto por ponto, as casas destruídas. E aí, Casa do Altair, a Associação de Moradores. E fizeram uma exposição que marcava esses pontos. Inicialmente, uma exposição com escultura, esculturas feitas de escombros, dos escombros das casas. E esse foi o processo de destruição e remoção. Mas nem todos têm preço, está ali claramente. inventaram uma ideia que é memória não se remove e se reuniram para trabalhar no plano, que aqui está apresentado, o plano de construção das esculturas. Que foi a primeira experiência do museu. E eles, hoje, têm o circuito marcado, já avançaram um pouco mais, já estão bem mais organizados, com apoio de muitas universidades, artistas. e esse foi o processo de luta, moraram em contêineres durante um tempo, até que hoje têm as suas casas. Não vou apresentar, mas fica aí o PowerPoint, aqui tem um convite para o primeiro dia da exposição. Mas o museu é isso. O museu é um espaço de encontro, é um espaço de festa, um espaço de celebração da vida. Museu Casa Bumba, meu boi. Esse eu vim a conhecer muito recentemente. Eu não conhecia também. Fica em Bangu. Um trabalho como esse. Quer dizer, fica a questão... Pronto, fechando agora. Os exemplos de museus apresentados não pedem permissão para ser museus. Eles se assumem, se afirmam como museus. Não estão pedindo permissão à academia, não estão pedindo permissão ao SESC, não pedem permissão a nenhum de nós. Eles se afirmam como museus. Somos museus. Praticam uma museologia decolonizadora, como nós vimos na apresentação do Susan Alson. Esses museus praticam uma museologia e uma museografia que se desenvolve na primeira pessoa. É o que o Susan Alson destacou. Nós. Eles falam em nós. Nós somos assim. Ou então falam em eu. Mas são pessoas que... São grupos, comunidades que falam por si mesmas. E nos auxiliam a identificar a importância de uma museologia compreensiva e libertária. Esses museus nos ajudam a perceber os limites da museologia normativa, que dá mais valor às regras e normas do que à própria dinâmica da vida. Esses museus são uma indicação clara de que a museologia social está em movimento e continua celebrando o poder da memória e a potência da vida. Tudo isso firma, afirma e confirma. Os museus resultam de projetos políticos e poéticos e inspiram tantos outros projetos políticos e poéticos. Todas essas experiências desafiam a nossa imaginação criativa, ancoram-se em uma nova imaginação museal. Estamos diante de museus que produzem novos agenciamentos, novas linhas de ação, são inovadoras, fazem rizoma com o mundo, estão no mundo, estão em mundo. São museus que, com memória e criatividade, produzem transformações sociais. Tudo está em disputa. O tempo, o espaço, a palavra, tudo está em disputa. A notícia, a piada, o humor, tudo está em disputa. A arte, a poesia, a política, o museu, a memória, o patrimônio, tudo está em disputa. Esse não é um terreno onde as coisas estão organizadas, dadas e pacificadas, mas é a partir daí que se constrói alguma coisa diferente. Memória é espaço de poder, disputas no campo da museologia. Gratidão. Qual a gota de sangue da museologia no Brasil, da atualidade, e o que nos esperam essas novas e tempestivos, esses novos e tempestivos tempos da política? Você quer ir uma por uma? Sim, vou. Toma. Mário de Andrade, de boa memória, escreveu, ainda com o pseudônimo de Mário Sobral, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, escreveu o livro Há uma gota de sangue em cada poema. Quando eu li esse livro, e quando vi a primeira edição, a edição Príncipe, que é maravilhosa, ele tem uma gotinha de sangue em cada página, e eu me perguntei, haverá uma gota de sangue em cada museu? Fiz uma paráfrase imediata, e disso surgiu um projeto de pesquisa, com esse nome, que depois recebeu um subtítulo, que foi Há uma gota de sangue em cada museu? A ótica museológica, ficou horrível essa ótica museológica, mas foi publicado assim, a ótica museológica de Mário de Andrade. Eu hoje colocaria A Imaginação Museal de Mário de Andrade, mas, na época, eu ainda não tinha chegado na imaginação museal. Esse livro foi publicado, e a ideia dessa pesquisa, desse livro, foi identificar a gota de sangue presente nos museus. Há uma gota de sangue nos museus. Que gota de sangue é essa? É a gota de humanidade, é o germe de vida, é a potência da vida que está ali. Cada um dos objetos lá do Museu Canindé, ali tem humanidade. Naquela pele de caça, aquilo não é apenas pele de caça. Aquilo não é pele de caça, aquilo é cultura, aquilo é um conjunto de coisas, aquilo é um modo de viver, é um modo de estar no mundo, aquilo é um conjunto de coisas. Mas também no mobiliário da casa, daqui de São Paulo, como é que chama? O Museu da Casa Brasileira. No mobiliário do Museu da Casa Brasileira, também ali tem trabalho coagulado, ali tem energia humana condensada. Tudo isso está ali. Mas também nos museus em São Paulo, onde se apresentam objetos relativos a 1932, ali também está a gota de sangue presente. Em vários outros lugares, essa gota de sangue está presente, essa gota de humanidade, essa gota de vida. É preciso que ela seja explicitada. Eu acho que o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é contribuir para isso. Eu lembro de Saramago falando sobre a gargalheira do escravo Agostinho de Lafetá, que ela seria mais importante que Lisboa inteira, porque ela teria a gota de sangue do escravo Agostinho de Lafetá. Lá estaria a humanidade representada. É claro que ele está aí, porque em Lisboa tudo isso também existe. Mas é claro que ele dramatiza, ele tensiona, mas é compreensível o que ele está dizendo. Nesses objetos, essa gota de sangue. O que isso tem a ver com a política atual? Na verdade, eu acho que tem dois níveis de política. Aquilo que eu posso fazer na esfera em que eu estou e faço, e outras coisas que me atingem. Tem coisas que eu não controlo. Tem coisas que eu não controlo de fora de mim. Eu controlo aquilo que eu posso fazer. Isso é um pensamento estoico do... Deixa para lá. Agora fugiu o nome do sujeito, mas ele é bem conhecido. Mas é o que ele diz. Muitas coisas existem no mundo e não dependem de mim. Mas tem coisas que dependem de mim. A minha felicidade depende de mim. Apenas de mim. E de mais ninguém. Agora, se eu serei afetado por uma doença, isso já não depende de mim. O mosquito da chikungunya me picou, e eu fiquei ferrado desde dezembro até hoje com dores da chikungunya. Isso não dependeu de mim. Mas eu ficar infeliz por isso depende de mim. Tem potências de criação, tem formas de estar no mundo, de modo político e poético, que só depende de mim. Então, é claro que estamos em um cenário que nós não sabemos para onde vai. Qualquer tentativa, eu posso produzir cenários, mas eu não tenho uma única direção. Nós temos inteligência suficiente para visualizar alguns cenários. mas eles podem ir para um lado, podem ir para o outro, podem se desdobrar. Mas o que eu penso que seja mais importante é o que nós estamos fazendo aqui e agora. Mobilizando afetos, mobilizando energias de criação, mobilizando pensamentos. Isso é transformador. Isso nós podemos fazer. Estar juntos. Sair um pouquinho do WhatsApp. Sair um pouquinho do Facebook. estar juntos. Eu não estou com isso negando o WhatsApp e o Facebook, não. Eu acho que são ferramentas que estão aí para serem usadas. Mas estar juntos, fazer juntos, fazer mais, dançar a ciranda juntos, movimentar a ciranda da vida. Isso nós podemos fazer juntos. E isso é política. Legal. Uma outra questão. Se tudo pode ser um museu, o que diferencia este dispositivo de outros mecanismos para preservar e promover as memórias? Eu nunca digo que tudo pode ser museu. Olha, pode, pode. Vamos lá. Tudo é museável. Do ponto de vista teórico. Uma fala teórica. Tudo é museável. Tudo tem possibilidade de vir a ser musealizado. Mas nem tudo será musealizado. Felizmente. Felizmente. Porque se tudo fosse musealizado, nós teríamos que inventar uma outra coisa. Então, o Museu de Tudo, que é o livro, o texto do livro, o título do livro do João Cabral de Melo Neto, que ele escreveu dois livros, Museu de Tudo e... Museu de Tudo e Depois. O Museu de Tudo é uma impossibilidade prática. Então, o museu é um recorte, sempre será um recorte, num dado momento. Mas o que diferencia, fundamentalmente, que o museu é um código partilhado. Não é que tudo seja museu. Isso não. Mas o museu é um código partilhado. É preciso que alguém compartilhe aquelas ideias. Se o Susan Alisson, ele, sozinho, dissesse que isso é museu, e a aldeia, o povo, entendesse que não, aquilo não seria. Aquilo seria uma coisa dele. Mas, quando o povo diz, é, é, passou a ser. Agora, o que é o museu? O museu é uma prática social que vai envolver preservação, vai envolver pesquisa, vai envolver comunicação, e vai ter uma função social-política. Mas essas três funções estão presentes lá. Preservação ou conservação, pesquisa ou investigação, e comunicação. Isso está presente. Mas eu sou capaz de perceber essas ações lá em Canindé. Sou capaz de perceber essas ações lá no Museu das Remoções. Isso está presente. O que está acontecendo é uma outra forma de pensar e praticar museu. O nosso pensamento está dentro de uma caixinha, de uma casinha, que é, nós ainda estamos aprisionados ao cubo branco e ao cubo preto. O museu ocorre no cubo branco ou no cubo preto. Está lá dentro, naquela exposição. Mas, há tempos, o museu foi para a rua. Em São Paulo tem uma experiência belíssima, que era o museu de rua. Então, e em outros lugares, tem essas experiências. Há tempos o museu foi para a rua. Há tempos surgiram os eco-museus. E hoje tem experiências mais radicalizadas. Também se reconhece... Todo museu é político. O Museu do Louvre, ele nasce de uma ação política. O Museu Britânico nasce de uma ação política. Eles são políticos, e também são poéticos ao seu modo. São políticos. O Museu Canindé é tão político quanto o Museu do Louvre. Ele tem uma dimensão política forte. Tanto que foi dito. Ele aqui contribuiu, inclusive para a defesa da terra, para a identidade. Especialmente isso. E para a manutenção, a presença, a continuidade no território. Então, não se trata de que tudo é museu. Tudo pode vir a ser. Nem tudo será. Mas aquilo que é, ou passa a ser, quando o código é compartilhado. Mas o código não é compartilhado por todos. Pode ser por alguns, até que alcance um número maior. Não sei se foi claro. Claríssimo. Muito bacana. Uma pergunta que tem a ver com isso também. Você acredita que o momento atual mostra uma grave crise de imaginação e criação? Pois os museus apresentados apontam caminhos possíveis para uma movimentação. Eu acredito o contrário. Eu acho que nós estamos em um dos momentos mais férteis de exercício da imaginação. E talvez esse seja o maior incômodo. Nós temos uma capacidade imaginativa extraordinária. Mas querem nos fazer crer que isso não é assim. Então, esse é um momento fundamental para a alimentação da esperança. Mas não da esperança no sentido da espera van. Da espera ativa. Da fotografia ativa. Da espera ativa. Ou da esperança ativa. Essa esperança que, sendo ativa, também é criativa. Hoje nós estamos num momento, na minha compreensão, estamos num momento de um grande exercício de imaginação, de novas imaginações. Esses museus aqui mostram isso. Mas isso é visível no campo da fotografia. Eu fiquei super, sim, dialogando com ela. Ela falava, eu dizia, puxa, nós fazemos igual, só que com outro nome. Nós fazemos isso, mas tem outro nome. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Mas, na verdade, essas coisas não ganham a visibilidade midiática. Elas seguem por outros caminhos. Mas isso acontece na música. Há uma explosão musical em vários lugares. Você vai nas periferias, a zona oeste do Rio de Janeiro. É impressionante. Há uma vida própria. Se alimentam, se retroalimentam. São zines, são poetas. A poesia está se acontecendo. Tem islã para tudo que é corpo. São Paulo inventou o islã do corpo. Que coisa extraordinária o islã do corpo. Eu conheci o Leonardo, daqui de São Paulo. O menino é extraordinário. Então, é surdo, mas faz poesia, faz o islã do corpo. Então, tem coisas assim, elas precisam de visibilidade, precisam ganhar dimensão. O islã das minas é um negócio impressionante. A produção poética e musical das mulheres é extraordinária. Então, mas nós precisamos acreditar que isso está acontecendo. Porque querem nos dizer que isso não existe, isso está existindo. Vamos olhar para isso. Qual o espaço da oralidade na museologia social? Sim, é total. O MUF, vou partir do exemplo do MUF. Museu de Favela. Aliás, eles gostam de brincar muito com a palavra MUF, porque ela é para ser dita, não é para ser lida apenas. Mas MUF é diferente de MUF, porque o MUF tem um ventinho, tem uma coisa no MUF, tem um sopro na palavra MUF. Então, esse sopro para eles é importante, que é o despertar de almas e vidas. Então, é um sopro que desperta. O MUF, você pode visitar o MUF sozinho, silenciosamente. Todos nós temos esse direito. Aliás, o MUF defende o direito de ir e vir no asfalto e no morro. Eles querem ir e vir com liberdade no asfalto e querem que os moradores do asfalto tenham o direito de ir e vir com liberdade no morro. Mas você pode fazer a visita. Mas ela será uma visita museal. Poderá ser, deverá ser, será uma experiência museal. Mas o MUF se revela intenso, inteiro, quando um dos moradores guia, porque aí ele narra. Então, ele é um museu que tem uma sustentação na oralidade muito forte. As narrativas estão pintadas, mas elas ganham vida quando eles vão narrando aquela história, contando, falando. E cada um vai contar a partir de um ponto de vista. Então, não é uma visita mediada, como nós estamos acostumados. É uma visita que tem relação com experiências vividas, experiências vivenciadas. Então, a oralidade tem um lugar, estou falando desse caso do MUF, mas eu poderia falar sobre o Museu das Artes Lúdicas, que não é uma apresentação de bonecos, de teatro de bonecos. O museu também tem sentido quando os bonecos estão em ação. Então, porque, do ponto de vista da museologia social, a separabilidade entre material e imaterial é falsa. Isso é uma falsidade. Não é possível separar a pergunta que fizeram ao Susan Alson. Não é possível separar essas coisas de modo radical. Nós separamos para falar sobre elas, mas a vida mostra que elas estão unidas. A materialidade, o material e o espiritual acontecem juntos. Frequentemente, nós nos esquecemos que patrimônio é um substantivo abstrato. Não é um substantivo concreto. Copo é um substantivo concreto. A palavra copo. Eu posso visualizar um copo diferente desse daqui, mas eu sempre posso visualizar um copo. Eu não tenho uma visualização para a palavra patrimônio. A palavra patrimônio é da mesma ordem da palavra amor. É da mesma ordem da palavra alegria. São substantivos abstratos. O que já serviria para nos indicar a inseparabilidade entre material e espiritual. Mas o que eu gostaria de aproveitar nessa pergunta, só para dizer isso assim. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde é indispensável reanimar as esperanças. Buscar os otimismos. Buscar as energias mais positivas e olhar para frente, olhar para longe. Então, por mais estranho que possa parecer, a frase do Jorge Maltner acaba tendo alguma importância. Ele diz, o Brasil é grande demais para qualquer abismo. Então, não se trata de você não olhar a realidade. É importante olhar a realidade concretamente, mas é importante observar mais longe ainda. Olhar para mais distante. A seta do tempo aponta para frente, como diz Gilberto Gil. A seta do tempo não aponta para trás, ela aponta para frente. Então, tem coisas mais adiante. E é preciso buscar essa energia e jogar para adiante. Então, é hora de alimentar esperanças, alimentar novas possibilidades, visualizar o que está acontecendo de extraordinário. Tem coisas extraordinárias acontecendo entre nós. e nós não estamos olhando para elas. Chagas, eu vou fazer um brevíssimo comentário. Eu queria que você reagisse a ele, e depois uma pergunta a você. Primeiro, quando falamos de museologia social, e a sua apresentação foi extremamente didática, clara, nasce como um movimento de desconstrução de uma prática museológica. Mas, se nós olhamos hoje, a museologia social não cabe dentro dos museus. Ela é um movimento político, social, ideológico. Ela é algo decorrente de um movimento contemporâneo que se liga com a questão da identidade, das narrativas, enfim. E, à medida que você foi falando, eu me lembrei de experiências que nós temos lá em Minas Gerais, umas até parecidas com... Lá nós temos o Muquifo, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas, que também é uma experiência muito interessante. Nós temos, com os atingidos do crime ambiental lá de Mariana, um jornal que, no processo de construção aqui do marco referencial de memória e patrimônio que o SESC realizou, em que eu tive a honra de participar desse processo, um jornal chamado A Sirene, que é lançado todos os meses, no mesmo dia em que a barragem de Mariana estourou, e que é uma iniciativa de poética, política, identitária, que reúne jovens jornalistas que acabaram de se formar na universidade com moradores atingidos. Foi emocionante. Quem do SESC estava lá foi... Terminamos esse encontro, um bando de marmanjos chorando de emoção. Eles, da nossa visita, e nós, por descobrir a potência daquela coisa. E o mais incrível, esse jornal, chamado A Sirene, que vocês podem conhecer pela internet e tal, quem dirige esse jornal é um atingido que é mudo. Olha que coisa potente, e que tem uma força comunicacional, uma liderança, uma energia, sem uma palavra dita, oral. É incrível essa experiência. Então, estou me lembrando disso, porque acho que isso dialoga com essa expansão, com esse transbordamento da ideia da museologia social. Mas aí, a minha pergunta para você. Você hoje dirige uma instituição formal. Eu, recentemente, fui, finalmente, visitar o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E fui, depois de ler tantas coisas, mas fui para conhecer um museu que não tem acervo, ou seja, um museu que é um museu de interação, de informações. Um museu que atende a essa lógica contemporânea da gamificação. A gente joga, interage o tempo todo. O prédio é maravilhoso, a paisagem é maravilhosa, é ótimo. Então, eu queria saber de você. O que você acha dessa tendência? Esse tipo de organização que o Museu do Amanhã representa, de informações, interação, como que isso dialoga com a questão da museologia social? Segunda pergunta. Basta as instituições museais tradicionais inovarem no seu educativo para que a gente possa reconhecer ali uma adesão sincera e radical à museologia social, na sua percepção? Ok. Ótimo. Ótimos pontos para a reflexão. Eu concordo inteiramente com o que você disse em relação ao transbordamento da museologia social. Então, nós temos museus que praticam museologia social, mas há mesmo um transbordamento, há uma apropriação. Então, claro que eu estou pessoalmente muito implicado com a museologia social desde há bastante tempo, mas ela não tem uma única voz. A minha voz não é mais uma voz. São variadas outras pessoas que assumiram e que puxam isso e que tocam. E eu penso que isso é importante, especialmente na compreensão de que a museologia social não tem pai, não tem dono, não tem mãe. Ela é uma forma de estar no mundo, em certa medida. E daí a potência do diálogo possível com fotografia, com arte contemporânea, com jornalismo cidadão. As práticas de jornalismo cidadão têm tudo a ver com a museologia social e outras tantas possibilidades por aí. Então, porque tem coisas que nós muitas vezes imaginamos que elas têm um ponto de nascimento, mas elas estão dialogando com o espírito do tempo. É o espírito do tempo que está... O que acontece na fotografia estão sendo provocados pelo espírito do tempo. Esse é o diálogo possível entre Paulo Freire, Augusto Boal, Igdi Varrini. É o espírito do tempo que vai mobilizando pessoas, mexendo com energias. O poeta Murilo Mendes dizia uma coisa que eu não vou saber reproduzir, mas que ele dizia da dificuldade de sermos contemporâneos, de vivermos o nosso tempo. Mas que é necessário que cada um de nós possa viver o tempo, estar presente no tempo em que vive. São desafios que são impostos e nós precisamos responder do nosso modo a eles. No que se refere à questão do Museu da Manhã, o próprio Igdi Varrini, numa entrevista que eu fiz com ele, já nos anos 90, final dos anos 90, eu tive a oportunidade de estar com ele, fiz uma entrevista, e, na verdade, ele me pediu que ela fosse escrita, eu escrevi as questões e ele respondeu por escrito. o que significa que ele teve tempo de pensar. Então, ele não foi ali a queima-roupa, ele pensou. E o que ele pensou, ele quis que ficasse para diante, porque ele me respondeu com atenção, com delicadeza, essa entrevista foi publicada nos cadernos do SEOM, chamado Museologia Social. Então, se procurar Cadernos do SEOM, C-E-O-M, Museologia Social, vai bater lá, vai encontrar a entrevista do Igdi Varrini. Mas, em um dado momento, ele estabeleceu uma espécie de classificação das tendências museais contemporâneas. e ele diz assim, que, dos anos 90, ele está olhando para diante. Para diante, ele diz, nós vamos ter museus-coleções, museus-espetáculos, museus-laboratórios e museus-comunitários. Aí ele diz o que é cada um desses museus. E ele diz, os museus-coleções serão afeitos, serão especiais, do ponto de vista de reunir coleções, reunir repertórios, produzirão pesquisas, etc., e cada um com a sua singularidade. Os museus-laboratórios estarão muito focados no campo da pesquisa, mas trabalham com experimentos, e cada um também dentro com as suas especificidades. Ele diz, os museus e espetáculos, e a descrição que ele faz é, aí se encaixa claramente o Museu da Manhã e alguns outros. Ele diz, cada vez mais eles ficarão parecidos, cada vez mais eles atenderão o mesmo público, e cada vez mais terão menos novidades. Então, e é isso que eu vejo no Museu da Manhã. Eu não vejo amanhã no Museu da Manhã. Ali não tem amanhã. Então, ali tem ecrã, para usar a palavra bem portuguesa. Ali tem ecrã, tem tela de TV. Quer dizer, tem espaço para tudo isso? Tem espaço para essas experiências também. Agora, a questão é que, é quando querem transformar isso em política pública, aí fica grave. Se isso for o exercício de uma possibilidade museal, está bem, é o exercício de uma possibilidade museal. Assim mesmo, nós deveríamos verificar a que custo. Quanto significa isso? Quanto custa isso? Quanto custa essa experiência? Quanto custa esse exercício? Que benefícios sociais concretos está alcançando, está realizando? Então, porque acaba que eu resisti muito a ir ao Museu da Manhã. Eu até criei uma piadinha. Quando me perguntavam, eu hoje já não posso dizer isso, porque eu já fui duas vezes, senão eu repetiria a minha piadinha. Quando me perguntavam de público, eu disse, eu ainda não fui, eu vou amanhã. Então, era a minha pergunta preparada, a minha resposta preparada era essa. Eu vou amanhã. Eu ainda não fui no Museu da Manhã. Eu vou amanhã. Mas eu fui. O meu amigo português, Mário Moutinho, quando veio ao Brasil no ano passado, em agosto, disse, não, vamos lá, vamos lá, eu quero ir com você, vamos lá. Aí fomos juntos. Aí pronto. Então, perdi a virgindade. Então, eu tive que ir lá. Mas, então, eu vejo ele como um museu de ecrã. E com uma tendência à obsolescência muito grande. Porque a novidade nunca, mas é um nunca com ênfase, nunca está na tecnologia. A novidade está na relação. Eu finalizo isso para dizer o seguinte. Eu assisti uma ocasião, um professor de Ceará, também nos anos 90. Foi o Rio de Janeiro fazer uma palestra sobre a importância da internet. Ainda tinha ali uma coisa entre a França e Estados Unidos, a CD-ROM e a internet chegando. Ele fez um relato, esse professor, um belo relato, sobre a internet, o uso da internet. Ele dizia, um professor, um pai com o filho, visitam na internet o Museu de História Natural. E o filho diz ao pai, pai, vamos lá visitar o museu? E ele diz, veja como a internet atrai público para o museu. O pai e o filho vão ao museu, visitaram o museu. E aí o filho diz, pai, vamos voltar para casa para ver na internet, porque aqui nós não podemos ir na reserva técnica. Diz o professor, vejam lá que a internet ainda apresenta aquilo que nem mesmo o museu apresenta. Aí diz, isso é uma grande novidade. Estava na plateia, simplesmente, Silvio Tendler, cineasta, famoso e tal. O Silvio pediu para falar, eu olhei para trás e falei, complicou. Mas o Silvio levantou uma coisa tão simples. Ele disse, ótimo, sua fala é maravilhosa. Ele disse, mas a novidade mesmo é o pai e o filho terem tempo para estabelecer essa relação. Isso é que é a novidade. Eu penso isso. A novidade não é a internet. A novidade é o pai e o filho terem relação. Uma relação afetuosa, uma relação de amor. O amor é que é a novidade. O afeto é que é a novidade. Estou me repetindo totalmente, mas é isso que é a novidade. A novidade não é. Então, se o museu propiciar relações, a novidade vai se instalar. Porque é isso. Não há possibilidade do novo sem memória. Não existe essa possibilidade. A única possibilidade de eu perceber se a coisa é nova ou não é nova é com base na memória. Porque se eu não tenho memória, eu repito. Repito. Eu não repinto. Então, a coisa fica repetitiva sem a consciência da repetição. Porque uma coisa é a consciência da repetição. Assim é a música, assim é a poesia. É uma repetição consciente. Então, do contrário, é uma outra coisa. Bom, acho que é isso. Eu só queria, mas nós temos que encerrar. Mas a outra pergunta é educativa. Não, claro. De forma nenhuma, Márcio. Eu não acredito que basta uma ação educacional com escola, com uma mediação no museu para que o Museu X, Y ou Z possa se dizer em sintonia ou praticante de uma museologia social. Há que avançar mais. Então, existem outros desafios colocados. Então, no meu entendimento, é possível, sim, que mesmo o museu, e há quem discorde de mim nisso, mas, na minha avaliação, é possível, sim, que museus tradicionais, que museus clássicos, se aproximem e desenvolvam práticas de museologia social. Mas é preciso um pouco mais de coragem, é preciso avançar um pouco mais, é preciso olhar para o mundo contemporâneo, é preciso lidar com as questões de uma outra forma, de uma outra natureza. Agora, simplesmente, que o educativo seja uma ponte importante para a museologia social, não temos dúvida. Mas um educativo que, no mínimo, tem que pensar a pedagogia da liberdade. No mínimo, ele tem que levar em conta isso, para poder chegar mais longe, ter outras possibilidades de ação. Mas é um desafio. Eu também acho que, é assim, penso que, se nós estamos comprometidos com o nosso tempo, a museologia social se impõe. Não tem muita... É uma questão do tempo em que nós vivemos, porque são desafios colocados pela sociedade. Então, agora, é claro que sempre tem, isso sempre teve em outras tantas situações, sempre tem caroneiros, pessoas que vão se dizer da museologia social, mas estão comprometidos com outras ações, com outras orientações. Mas isso aconteceu com o que chamamos de nova museologia, aconteceu do mesmo jeito. Então, é uma tentativa de captura, mas é possível um drible também. Obrigada, Zé Márcio. Obrigada, professor Mário Chagas. Obrigada, professor Mário Chagas.